Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Motoka Raiz BH Se você for novo já peço para você se inscrever e deixar seu like e comentar o que você está achando do vídeo Galera, tocou nossa primeira corrida no valor de R$30,51, a gente vai lá para Ribeirão das Neves Hoje estou rodando com bauleto e essa é a nossa passageira com duas malas Um dos fatos que eu não gosto de rodar com bauleto é que você perde muito tempo descendo da moto para guardar item das pessoas E se você não guardar o item, a pessoa pode, sei lá, esbarrar no retrovisor e até derrubar você da moto Então para evitar esse tipo de acidente, eu acabo guardando para também fazer uma viagem mais confortável Já iniciei a corrida e bora lá para Ribeirão das Neves A corrida estava até boa galera, 20km apenas, porém uma hora de viagem Depois de aproximadamente 40 minutos de viagem, finalmente chegamos no endereço do cliente Galera, estou narrando esse vídeo porque o meu microfone não gravou o áudio Eu bem achando que estava gravando e não estava E para mim não perder esse vídeo que eu achei que está muito bom A gente conseguiu pegar muitas corridas top, por isso que estou aproveitando esse vídeo Peço desculpa para vocês aí e peço um pouco de paciência e assisto o vídeo até o final Galera, a cliente resolveu fazer o pagamento via Pix Na verdade a corrida dela era pagamento em dinheiro Mas se o cliente pergunta para você, você aceita Pix? Aceito, para mim até melhor, porque o dinheiro já cai direto na conta Fico mais seguro para mim Finalizamos a corrida e fechamos R$30,51 Mostrei minha taxa de aceitação que está bem baixa Aproveitando aqui galera, quero saber de vocês Vocês acham que a taxa de aceitação alta faz o aplicativo tocar mais ou não? Responde aqui nos comentários para nós Eu vou passar para vocês a minha opinião O aplicativo da Uber, eles priorizam quem está mais perto do cliente Eles não olham o taxa de aceitação Pode ter certeza disso Ah, mas o meu toca mais Eles podem dar prioridade para quem é nível diamante Eles falam que tem um negócio de nível lá Quem tem um nível melhor toca mais Ao meu ver, eu não vejo assim Entendeu? Quem é nível diamante, o que acontece? Você tem que aceitar todos os lixos que eles mandaram para você Praticamente é isso Não dá para se manter no nível diamante Com essas taxas ridículas que a Uber toca Entendeu? Vocês vão ver os prints nos vídeos Que as corridas que eu peguei hoje foram muito boas Mas nem sempre você pega a corrida boa assim Galera, eu direcionei para Belo Horizonte Para quem não sabe, a Uber tem dois direcionamentos por dia Você pode direcionar e pegar corridas para aquela região Nem sempre funciona Mas quando você está muito afastado do centro ou de alguma região É bom você usar Que você pode estar pegando uma corrida com valores bons E para aquela direção que você realmente está querendo ir Estava procurando o endereço do cliente aí Nada de achar Porque a localização estava dando aí Eu olhava uma rua de cá, outra de lá Quando fui ver, a pessoa estava acenando o braço lá embaixo Era uma sacola O cliente falou que tinha aproximadamente 15kg Até assustei Falei, 15kg isso aí e tal Aí eu perguntei se a corrida estava paga Essa pessoa que ia pegar lá Se era casa, apartamento Ela falou que era apartamento E pedi para ela mandar o número do apartamento no chat Para mim não ter dor de cabeça De ficar esperando o cliente aparecer Ou tentar ligar e a pessoa não atender Então usa muito essa estratégia Porque vai te facilitar muito na hora de entregar um item no flash Porque o povo pede mas não aparece para receber Ela confirmou que essa corrida também era com parada Fica ligado que corrida com parada pode ser uma fria Às vezes pede para você passar para pegar produtos ilícitos Então toma muito cuidado Principalmente se você estiver fazendo passageiro Tá bom? Então bora lá entregar Muitas pessoas não sabem como funciona a corrida com parada Mas funciona assim Vamos supor que o ponto A é onde você pegou o item O ponto C é onde você vai entregar Aí a pessoa coloca uma parada no ponto B Então no ponto A ao ponto B O ponto B é a parada Do ponto B ao ponto C é a corrida final O que que acontece galera? Muitas das vezes o pessoal coloca uma parada para pegar algum item Passa primeiro e entrega esse primeiro item para essa pessoa E o outro você vai entregar no final Então acontece muito isso E nessa brincadeira aí Era para me pegar um item nessa casa Eu encostei lá, buzinei e rapidão a pessoa apareceu Graças a Deus Por isso que eu gosto sempre de perguntar se é casa, apartamento ou não Tá entendendo? E rapidão a pessoa apareceu e a gente já guardou no baú E fomos lá entregar lá no bairro Silveira No print não falou, mas era no bairro Silveira Pertinho no bairro Cidade Nova Assim que eu cheguei lá galera, já tocou uma corrida ruim da Uber Eu não aceitei, muito baixo Toquei o interfone aí que a cliente tinha me passado no chat E a pessoa me pediu para colocar o Uber Flash no elevador Eu nem respondi direito e ela já abriu o portão para me ir Só que eu nem tinha pegado o item ainda no baú Peguei o item e fui lá entregar Tipo assim, não é um tipo de coisa que eu tenho o costume de fazer Mas os passageiros, os clientes estão ficando muito mal acostumados Se é você, você está deixando eles mal acostumados né Comenta aí para nós ver Enquanto eu estava fazendo o serviço de mordomo Tocou essa corrida aí, Uber Flash de 11,71 Fui lá entregar galera O apartamento estava parecendo um labirinto Não sabia nem onde que estava o elevador Aí enquanto eu estava esperando no elevador Adivinha que apareceu? A própria cliente Aí já entreguei nas mãos dela Com apenas duas corridas a gente já conseguiu fazer R$54,45 E agora galera, a gente vai buscar mais um Flash Esse Flash aqui foi até engraçado A cliente pediu para levar uma pizza É isso mesmo galera, pediu para levar uma pizza Como vocês gostam muito de me perguntar Como que você vai levar uma pizza no bauleto Então eu vou mostrar para vocês Do jeito que eu consegui levar essa pizza Eu falei para ela Moça, não cabe dentro do bauleto Se você quiser eu posso amarrar ela no banco aqui E tentar levar assim Ah, não pode tentar Que eu não estou querendo chamar outro Vai demorar muito e tal Aí eu tentei amarrar e consegui Mas ela estava ciente disso E a pizza estava congelada Beleza galera? E bora lá entregar mais uma Galera, foi totalmente tranquilo A pizza chegou intacta, tá? Uma coisa eu falo para vocês Ande pelo menos com duas cordinhas dessa Que vai te salvar demais Às vezes você vai para algum bairro Ou alguma região muito distante Que não vai tocar nada E quando tocar, vai tocar um Flash Com uma caixa grande Você não vai ter o baú Não vai caber na sua mochila E essa cordinha vai te salvar demais Comenta aqui embaixo Se você tem alguma cordinha dessa E se ela já te ajudou de alguma forma Já te salvou de alguma região Algum lugar Com uma corrida boa Beleza? Comenta aí para nós E bora lá buscar mais uma Galera Rapaziada Para fechar com chave de ouro Tocou a boa Maravilhosa Olha esse Uber Flash Que acabou de tocar para mim Ah, mas é uma hora Não tem problema não É a última Malei, rapaziada Malei Bater a meta Bater mais a meta Porque já fizemos Oitenta e poucos Certo? E tocou mais essa de trinta Ah, eu malei demais Você está doido? Bom, essa aqui vai ser a última do dia mesmo Rapaziada Já são seis horas da tarde Pegar só essa corridinha E olha É lá para o bairro São Paulo 15 1, 2, 5 Tudo bem, amigo? Pedido a Caroline É, vim buscar Romero É isso aí? É, porque aqui no outro botão O bairro estava com o direito errado Você confere se está certo O direito errado Bom É lá para o bairro São Paulo, não é? São Paulo não é venda nobre não Ué Se eu der saída aqui Eu tenho que levar Pode levar e dar a iniciada Para ver Dirija-se ao destino Em rua Pedra Sabão 4, 2, 3, 4 É esse mesmo lá Pedra Nova, né? Lá pela Piratininga Oi Carolina Ele chegou aqui É Lá é casa ou apartamento? Lá não sei Tem para firmar aqui? Não, só fala com ele Para mandar Se for apartamento Para mandar o endereço Que eu estou saindo aqui agora Falou Nó, rapaziada Achando que é São Paulo O negócio é lá Para venda nova Não deu tão bom assim não Enfim Vambora Chegaram nós vamos pegar Uma puxeta Nós vamos fechar É 150 reais então É, ó Isso mesmo Marcha É para cá Aí galera 115 reais A gente conseguiu fazer Deu bom Deu bom rapaziada 6,48 Agora eu direcionei para o centro Vamos ver se o iFood IFood na Uber Manda boa para nós Liguei a 99 também Já direcionei Bom galera Depois de finalizar Aquela de 34 reais Direcionei Comecei a puxar para casa E o que aconteceu É isso mesmo Tocou mais uma De 20 reais Rapaziada Hoje a Uber está boa demais Comigo Você está doido E é outro flash Mano Não poderia ser melhor Flash Uber Flash Cheguei 233 Cheguei Só pegar aqui E finalizar Entregar e finalizar Se Deus quiser Demorou rapaziada Bom a gente vai ficando por aqui Se você gostou desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Para não perder os próximos E tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau